Devido ao frio, por isso podem mantê-lo no frigorífico, sempre a garrafa pós-aberta. Ele vai muito bem com molão, com presunto, com queijos bastante... Como o berri, sim. Bastante leves, como o berri, por exemplo. Depois vamos provar um tinto. O tinto que nós temos aqui é um taune, por isso os mais jovens que nós temos. 4 ou 5 anos. Então, o tinto que está nos picos mais pequenos, vai muito bem com chocolate, sobremesas de chocolate, tartes de frutos secos, frutos secos. E mesmo, nós temos um bolo que é em Portugal, que se chama pastel de nata, ou pastéis de boleia. Muito, muito bom com este vinho do Porto. É servido à temperatura ambiente e com digestivo. Por isso, após as refeições, o tinto. Porque ajuda na gestão e vai abrir.